Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Aline, né? Vocês já estão carecas de saber meu nome, né, gente? Mas eu tenho que repetir toda vez, porque todo dia chega inscrito novo no canal, né? Às vezes tem gente que não me conhece, então tem que me apresentar toda vez, né? E o vídeo de hoje, gente, eu vou agilizar nesse vídeo, né? Porque depois eu tenho umas coisas pra falar durante ele. Então, o vídeo de hoje é cueca boxe, gente. Tava todo mundo esperando aí, né? Por que eu não tinha feito até hoje cueca boxe, pessoal? Porque eu não faço cueca assim, gente. Geralmente é que eu faço só pro meu marido e pro meu filho. E olha lá, não gosto de trabalhar com cueca, sabe? Prefiro lingerie mesmo. Então, eu não tinha, né, nenhum molde aqui, assim, que dava pra me aperfeiçoar, né? Graduar, né? Eu tinha só um tamanho M aqui em casa e um infantil que nem servia no meu filho mais. Então, eu tô tendo tempo também pra graduar. Então, chegando aí o dia dos pais, né? Já é domingo o dia dos pais. Modelista aí do grupo, Poliana Aparecida. Ela tinha aí uma grade de cueca boxe e ela graduou, gente. Ela fez, é... 4 modelos de cueca boxe, tá? 4 modelos de boxe, não, gente. 4 modelos de cueca. Ela fez a boxe, ela fez a grade infantil do PLGG, fez o adulto da boxe do PLGG e fez também a slip, gente, tá? Hoje eu não vou ensinar a slip, não. Só a boxe, tá? Eu não tenho prática com cueca slip, então eu vou ter que treinar primeiro pra ensinar vocês. A boxe não, que eu já domino bem na costura dela. E tem também a slip, né, PLGG infantil e PLGG adulto que a Poliana fez. E antes que alguém me pergunte sobre valores, vou deixar na descrição do título do vídeo e o contato da Poliana, gente, pra vocês adquirirem com ela, né? Aí ela vai vender, né, essa grade aí. E o que que ela faz com esse valor? Ela doa 20% do valor que ela arrecada, gente, pro meu canal, tá? Pra que que eu faço com esses 20%? Compro papel, compro canetão, compro tinta, recarrega os cartuchos da impressora. E dependendo da quantidade, se sobrar, né, eu faço as minhas ações e ajudando as meninas do grupo ou outras pessoas que me procurarem com material, tá? Então, mesmo quando eu faço vídeos aqui com modelagem de outras pessoas, né, que no caso aqui eu já fiz pra Angel, pra Poliana e pra Almen, elas doam uma porcentagem pra mim pra me ajudar com o meu canal, tá bom, pessoal? Eu não tô fazendo de graça pra ninguém, né? Mas colaboram com o meu canal, com coisas que eu necessito. Aí, pensando aí, né, no dia dos pais que está chegando, cada modelagem dessa tem um preço, tá? Um preço pra você comprar unitário. Tem também um pacote, né, ela fez três pacotes. Você pode comprar sozinho um molde, se você quiser comprar só esse aqui, né, pode. Se você quiser comprar, tipo, um, dois moldes, né, tipo adulto slip, adulto boxer, ou a boxer adulto com a boxer infantil, aí tem um preço promocional. Se você quiser adquirir as quatro, tá, as quatro modelagens, ela fez um preço promocional melhor ainda. Então, quem quiser comprar, gente, tiver interessado aí em fazer aí, pro dia dos pais aí, as cuecas tal pai, tal filho, né, que a modelagem dela é esse nome, tal pai, tal filho, é só entrar em contato com a Poliana, que eu vou deixar o número dela aí nos comentários, na descrição do vídeo também, salvo, tá? Na descrição do título do vídeo. Deixa eu ver aqui, o material pra fazer essa cueca boxer, gente, o que é que eu uso, tá? Eu vou usar e uso também aqui, muito, no caso, o cotton, tá? Que é esse cotton aqui, ó. O cotton 4%, tá? Você pode usar o 6%, só que fica mais grosso, mais durinho. Então, eu uso o cotton 4%, tá? E uso também, gente, essa lycra aqui, ó. Na verdade, ela, eu acho que é uma, ou é uma micro de poliéster, né, não, gente, micro de poliéster não, ela é uma liganete, na verdade, que ela é muito fininha, dá até pra vocês verem do outro lado, assim, ó, bem molinho, bem fininho, que é essa que a gente compra aí em mercadinhos, né, quando a gente vai comprar cueca, nas lojas tem aquelas com aquele pano fininho, molinho, eu uso o que é liganete, tá? É, pra fazer. Sobre o molde, vai vir pra vocês, esse aqui, tá, que é o boxer adulto, que é o que eu imprimi e cortei, vai vir quatro folhas, tá, gente? Quatro folhas, vocês vão emendar as quatro folhas pra fazer o molde, tá? Vem aqui as especificações, ó, folha 1, folha 2, folha 3 e folha 4, tá? Vocês vão colar as folhas. Aqui tá aqui, ó, A com A, B com B, C com C e D com D, tá? E aqui é a parte da saqueira, aqui esse pedacinho, que é a parte da saqueira, que você vai cortar dobrado, tá? Então, esse é o molde, tá? Vocês vão colar depois de imprimido, colar as quatro folhas bonitinho, tá? É, uma junto com a outra aqui pra dar certinho aí a modelagem, porque a cueca é bem grande, então eu ocupo aí quatro folhas. Esse molde dessa cueca aqui também não é aquele que tem duas partes da frente e duas das costas, não. Ela é cortada inteira, dobrada. Deixa eu abrir uma aqui, ó. Eu já cortei pra vocês verem como que é. Olha aqui, ó. Ela é cortada inteiriça. Você dobra o tecido, olha aqui, ó. Dobrei aqui na parte das costas e ela é cortada inteira. E ela já sai todas as partes aqui junto, ó. Já sai a costa, já sai a frente, tudo inteiriça. Ela fica grandona assim. Quando você abre, ó lá, você vê o formato das costas e aqui a parte da frente, que a gente só vai unir essa aqui. Então, é um molde muito funcional, tá muito bom. Eu já fiz essa cueca várias vezes aqui em casa. Eu tinha outro molde, então, a Poliana também tinha. A Poliana graduou ele todinho, porque ela também tinha esse molde dessa cueca. Então, ela fez a grade completa do P ao GG. Inclusive, o G e o GG dela, gente, aquele G e GG grandão mesmo, tá? Pra quem tem aí marido, né? Irmão, filho gordinho aí, de repente, pode fazer o G e o GG. Vai vestir muito bem, porque é uma modelagem maior. Não é aquela modelagem pequenininha, não. Então, vocês entenderam? A união das folhas, ó. Folha 1, folha 2, folha 3, folha 4 e vem com as letrinhas aqui, ó. Indicando o B dessa folha com o B da outra pra vocês saberem qual folha que você vai colar na outra, tá? Então, é uma cueca muito básica, tá, gente? De fazer. Coisa prática. O corte é muito fácil também. Você vai cortar dobrada, vai sair a cueca inteira, vai cortar a saqueira separada e pronto. A parte da... Vou pôr o molde no cantinho aqui pra eu continuar explicando vocês. A parte da saqueira, que é essa parte da frente aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês. Vocês podem cortar, vai ter que cortar duas vezes, tá? Você pode cortar, podem cortar as duas partes, tá? No mesmo tecido da cueca ou pode cortar uma vez no tecido e uma vez no forro de algodão. Como eu tô usando o cotton, ele é muito fininho, eu corto as duas partes no cotton, tá? Eu não corto tipo algodão e cotton, não. Vou fazer as duas do mesmo jeito, tá? A montagem dela, você pode fazer embutida ou sem embutir, né? Com o custo do overlock por dentro. Você pode pespontar ela ou não. Vou fazer... Ver se eu faço aqui no vídeo, se o vídeo não ficar muito longo. Faço as duas opções pra vocês verem que não tá a diferença nenhuma de você pespontar ou não, tá? Veste bem do mesmo jeito, tá? Vou pegar o coser e o elástico, gente, que eu esqueci pra gente começar já a fazer ela. Aqui no vídeo, eu vou fazer duas pra vocês verem, tá? Vou fazer uma de cotton, que é essa aqui, ó. Como eu cortei várias, vou fazer só duas pra vocês verem. Vou fazer com esse cotton aqui e vou fazer uma também, tá? Com a liganete pra vocês verem como fica com cada tecido, tá? Vocês podem fazer também de microfibra, tá, pessoal? Mas só que essa cueca gasta muito tecido, então vai sair um pouquinho cara com a microfibra. Eu prefiro fazer com o tecido mais barato, né? Que é a liganete, né? E caso a pessoa não goste de liganete, eu gosto de fazer com o cotton 4%. Inclusive, eu acho que a de cotton veste até... É mais confortável, tá? Pra quem nunca fez, não é, experimente, gente. Se o marido de vocês vai gostar, cueca de cotton é muito boa. Gente, aproveitando que eu tô mostrando o cotton aqui, ó, esses cottons que vocês estão vendo, todos que eu mostrei aqui, que eu vou usar no vídeo, são lá da Ana, tá? Da Ana Elizabeth. Lá tem... São retalhos de cotton que eu adquiro lá na Ana. E tem de todo jeito que vocês pensaram. Listrado, xadrezinho, liso, tem muitos lá que dá pra vocês aproveitar. Olha esse que lindo. Já tem um tempinho que eu comprei ele lá, tava guardadinho ali pra quando eu fosse fazer cueca, eu usar ele mesmo. São lá da Ana, tá? A Ana tem lá também a lycra de poliéster própria pra cueca, gente, que ela é fininha, assim, tipo liganete, só que ela é um pouquinho mais grossa. Mas são aquelas que vêm com desenhos, né, estampadas pra cueca. São muito bonitas. Bonitas mesmo, são lindas. E lá na Ana também tem... Deixa eu pegar pra vocês aqui, que eu pus no cantinho, mas eu quero mostrar pra vocês. Coz pra cueca, tá? Esse aqui da Evolution, que é o que eu uso, é o meu preferido, eu gosto muito dele. Até hoje eu não experimentei nenhum igual esse. Olha que lindo. Olha, eu tenho aqui verde, fluorescente, né? Tenho preto com cinza e tenho esse rosa, tá? Então tem azul, vermelho, tem muitas cores. Eu gosto desse aqui. O pessoal, no caso, gosta do colorido. Agora, se... De repente, se o marido não gosta do cotton, né, porque acha que o cotton aperta demais, não sei o quê, não sei o quê, você pode fazer com liganete, que é a própria também, que é mais fininha, né? Lá na Ana não tem a liganete. Então a liganete eu pego lá na loja do Juninho, tá? No Juninho você vai achar a liganete, vai achar o suplex também lá, que dá pra vocês fazerem a cueca. Então aí vai do gosto do... da pessoa que vocês vão fazer, né? Do cliente de vocês. Agora, gente, eu quero aproveitar, que eu tô fazendo esse vídeo aqui, falando da Ana, eu quero falar uma coisa muito chata que aconteceu esses dias aí, num vídeo atrás que eu fiz, que foi o vídeo do Sutiã Cristina, né? Na verdade eu fiz dois, o Sutiã Deia, que foi com retalhos aí, e deu uma repercussão enorme, né? Que eu mostrei vários retalhos aí de 20 reais que a Ana tava tendo lá, e depois eu fiz o Cristina, continuando a sessão aí dos retalhos, né? E o que foi a coisa chata que aconteceu? Os retalhos que eu mostrei vocês lá naqueles vídeos, eram retalhos de 20 reais, que a Ana tava tendo da promoção lá, e como eu fiz o primeiro vídeo, todo mundo foi procurar a Ana, muita gente mesmo, milhares de pessoas foi procurar a Ana, querendo aqueles retalhos, aqueles que eu mostrei. Só que assim, o pessoal não queria outras cores, né? Porque retalho na loja, gente, é assim, né? Esse aqui mesmo, eu comprei lá na Ana, já tem tempo. Então vocês tão achando ele lindo, né? Então pode ser que se você for lá na Ana amanhã, não vai, você fala assim, Ana, eu quero aquele que a Aline mostrou. Não vai ter desse, mas vai ter outros, né? Porque retalho costuma vir assim, que nem esse aqui mesmo, veio um pedaço só de meio metro pra mim, não tinha mais desse. Aí eu comprei esses aqui, deixa eu pegar aqui, eu já comprei esse aqui, olha aqui, então entenderam? Tem esse aqui também, mas veio um pedaço só, é a vez nem 10 caixas que a Ana compra lá, de tecido, de coton, né? Vem uma estampa de cada, então assim, não tem como vocês ligarem lá e quererem dar a mesma estampa. E o que que aconteceu? O pessoal viu o vídeo aí dos retalhos, né? E começou a ligar pra Ana e queria aqueles retalhos que eu tinha mostrado no vídeo e a Ana não tinha mais daqueles estampos, ela tinha outros. Aí mesmo assim, foi aquele alvoroço, né? O pessoal tudo querendo retalho de 20 reais, a Ana vendeu tudo. Só que aí a Ana me avisou que daqueles de 20 reais, ela não ia colocar mais na lojinha dela. Por quê, gente? Porque ela tava tendo muito prejuízo com os que tava vindo, porque tava vindo caixas e mais caixas de retalho daqueles lá, mas no meio tava vindo muita coisa ruim, que não é pra lingerie, tava vindo pedaços que não dava pra aproveitar. Tanto que se eu virar a câmera e mostrar pra vocês ali atrás, eu tô com dois sacos ali que a Ana me doou pra me garimpar e ver o que que dava pra aproveitar pra doar pra algumas pessoas. E ela assim, ela me doou dois sacos. Gente, sério, desses dois sacos, eu só aproveitei meio, porque o resto é tudo coisa ruim. Imagina o prejuízo que a Ana tava tendo. Se ela vinha, vamos supor que de duas caixas, né? Ela só conseguia aproveitar meio. O resto é coisa que não dá pra aproveitar. Então ela me procurou e falou comigo assim, Aline, você avisa o pessoal aí que eu não vou tá tendo esse de 20 mais não. Vou tá tendo só os esses aqui, gente, os normais que ela tem, né? Que é os de 49,90 e os de 45, que é os que ela sempre teve. Mas os de 20 eu não vou ter mais. Aí eu fui, fiz outro vídeo, né? Que é o do Sutiã Cristina. Vocês podem ir lá e conferir o que eu tô falando pra ver se é mentira. Fiz o do Sutiã Cristina pra aproveitar e falar isso com o pessoal. Que a Ana não ia ter mais daqueles retalhos de 20 reais, mas que os outros ela ia ter. E no vídeo, gente, eu falei desse jeito aqui. Eu vou repetir as palavras que eu falei. Gente, a Ana não tá tendo desses retalhos em grande quantidade, que é o que eu tava costurando de 20 reais. Então, se você é uma costureira pequena, né? Porque as pessoas estavam procurando a Ana, gente, pra falar assim, olha, eu quero aquele retalho da Aline, mas eu quero 20 quilos daquele da Aline. Outro não servia. Eles queriam daquele que eu tava costurando e aqueles não tinha. Então, eu falei, se você é uma costureira pequena, né? que você não importa de comprar retalho, você vai comprar um pedaço desse, um pedaço do outro, um pedaço do outro, a Ana vai conseguir te atender. Agora, se você é uma confecção grande, uma costureira que mexe com muitas coisas e você tá esperando chegar na Ana lá e encontrar toneladas de retalho, tudo do mesmo, você não vai conseguir. Você vai ter que procurar outro lugar, porque a Ana não vai conseguir te atender. Essas foram as palavras que eu usei, porque realmente o pessoal tava sendo até grosso, mal educado com a Ana, porque eles mandavam mensagem, falavam assim, eu quero aquele que a Aline mostrou. Quando a Ana falava que não tinha, tinha gente que fazia falta de educação com ela. Falava, mas você tá mostrando, então por que você não tem? Você tá mostrando, ela não tem pra vender, não mostra. Essas coisinhas, sabe? Coisas desse tipo, né? Beleza, aí eu fiz o vídeo, expliquei pro pessoal, né? Que não tinha, mas aí que veio, gente, o que que aconteceu? Expliquei num vídeo lá bonitinho, né? Vocês podem ir lá, tá no meu canal, no vídeo do Sutiã, Cristina, tá lá os comentários que eu não removi. Apareceu uma pessoa lá, tá? Que eu não vou falar o nome, mas tá lá o comentário porque eu não removi, escreveu lá assim, você foi muito infeliz nos seus comentários, desfazendo da Ana. Eu compro da Ana mais de 10 quilos de retalho, ela tem sim pra fornecer, né? A pessoa falou desse jeito que eu fui infeliz e que eu estava diminuindo a Ana, diminuindo o trabalho da Ana, que ela conhecia a Ana desde quando a Ana começou e que a Ana tinha sim. Gente, na hora, eu pensei em não responder, só que eu sou do tipo de pessoa assim, que eu não levo desaforo pra casa. Eu sei reconhecer o meu erro, se eu tiver errado é alguma coisa que eu falar com vocês aqui, eu sei chegar aqui, gravar um vídeo e falar com vocês, gente, eu errei, me desculpem, tá? Vou corrigir o meu erro. Só que se eu tiver certa, gente, eu bato o pau, tá? Eu sou do tipo de pessoa que eu mato a cobra e mostro o pau. Então, eu não deixei barato, eu fui lá e respondi a pessoa desse jeito, tá lá no meu comentário que vocês podem ir lá e ler. Eu coloquei lá assim, ó. Você tá doida? Né? Que foi a minha reação na hora que eu li a pessoa falar que eu tava humilhando a Ana, diminuindo a Ana, né? Fazendo pouco caso da loja da Ana, né? Eu falei, você tá doida ou você assistiu o vídeo errado? Falei desse jeito, gente, tá lá o comentário meu e o da pessoa. E eu fui e falei com a pessoa, olha, você devia ter assistido o vídeo todo antes de vir comentar no meu vídeo, devia ter assistido a história toda ou até mesmo, né, ter procurado a Ana pra saber, porque o que eu tô falando aqui é o que a Ana me pediu pra falar, que ela não tem esse retalho de 20 reais mais. Esse não tem, não tô falando que ela não tem material nenhum na loja dela, não tô falando que ela não tem o material de 20 reais mais. Foi isso que eu falei no meu vídeo, né? E eu realmente li uma bíblia pra essa pessoa lá, gente, falei, 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 beleza, né? Chamei a Ana, mostrei a Ana o print do comentário da pessoa, conversei com a Ana, expliquei a situação, falei, Ana, eu falo, você pode assistir o vídeo, eu falei o que você me pediu, que o retalho de 20 reais você não tinha mais, mas outros retalhos você tem normal, porque a sua loja tem. Mas, assim, as pessoas não estão satisfeitas, gente, parece que eles gostam de atacar os outros. Apareceu outra pessoa lá no mesmo comentário e falou assim, realmente, você foi muito infeliz e desnecessária mesmo, você fala que é tão educada, mas nos seus três primeiros minutos de vídeo, você já tava desfazendo dessa tal Ana, ou seja, a pessoa nem conhece a Ana, não me conhece, não conhece a relação que eu tenho com ela, não sabia nem sobre o que que era o meu vídeo e tava lá comentando, né? Eu pensei em não responder, mas eu respondi também, gente, porque eu não deixo barato esse tipo de coisa, não sabe por quê? Porque se você deixa a pessoa fazer uma vez, fazer duas, fazer três, a pessoa passa sempre a vir nos seus vídeos pra te atacar, falar coisas que não sabe, então eu respondi na mesma altura, fui lá e falei com ela, olha, se você me conhecesse, conhecesse o meu trabalho, conhecesse a minha relação com a Ana, você saberia o que que eu tava falando, né? Eu conheço a Ana não é de grupinho de WhatsApp, não, gente, eu conheço a Ana pessoalmente, a Ana é da mesma cidade que eu, e desde quando eu a criei o meu canal e os meus grupos do WhatsApp que eu tenho essa parceria com a Ana, eu tô sempre aqui enaltecendo o material dela, 500 costureiras do meu grupo do WhatsApp, 80% delas compram material com a Ana todos os dias, tá? Eu tô sempre aqui nos vídeos mostrando material, a qualidade, enaltecendo ela e colocando as meninas pra comprar dela lá a todo vapor, né? Fazendo a propaganda pra ela em todos os meus canais aí que é no YouTube, no Instagram, nos meus grupos do WhatsApp, nunca deixei ninguém ofender a Ana, nunca deixei ninguém falar mal do trabalho dela, muito menos do material dela que eu conheço, então a pessoa vim falar que eu diminuí a Ana, que eu humilhei a Ana, esse tipo de coisa eu não aceito, é inadmissível, poderia ser aqui no meu canal, no WhatsApp, no Instagram, aonde que fosse, eu ia dar um basta e ia falar mesmo, porque isso não existe, gente, então eu fiquei chateada com isso, da pessoa falar que eu diminuí a Ana, que eu humilhei a Ana, que eu fui preconceituosa com a lojinha da Ana, que isso, quem me conhece nos meus grupos do WhatsApp sabe o quanto eu prezo o trabalho da Ana, o quanto eu admiro ela, o quanto eu tô todo dia, gravando meus vídeos aqui, um dia eu faço a propaganda de um material pro Juninho, no outro dia seguinte eu tô fazendo a propaganda do material da Ana, porque eu tenho parceria com as duas lojas, então eu sei separar o que a Ana tem do que a loja do Juninho tem, não tem precisão de eu ficar ali, a pessoa falou desse jeito lá no comentário, tá lá, vídeo do Sutiã, como fazer Sutiã de retalho Cristino, o comentário tá lá, vocês podem ver, a pessoa falou assim, que eu praticamente tava pegando os clientes da Ana e mandando comprar em outra loja, gente, aonde vocês já viram fazer isso aqui em vídeos, então eu falei mesmo, gente, falei muita coisa com as duas pessoas, e hoje eu quero esclarecer isso aqui, porque às vezes, pode ter passado a mesma impressão pra outras pessoas, quando eu falei no vídeo assim, olha a expressão que eu usei, se você é uma costureira grande, pequena, se você é uma costureira pequena, uma confecção pequena, você vai conseguir com que a Ana te atenda, se você é uma grande confecção, a Ana não vai conseguir te atender, quando eu falo pequena e grande costureira, gente, não é costureirinha aí, tá, que compra 10 quilos de retalho, 10 quilos de retalho, eu vou lá e trago na mão da Ana, tá, eu sou uma pequena costureira, tá, então 10 quilos de material não dá nada, 10 quilos de tess, se você compra dois rolos de renda, já deu 2 quilos, se você comprar aí, 8 metros, 9 metros de microfibra, né, já deu mais 3 quilos, só aí já foi 5 quilos, né, então você compra lá 2 quilos de elástico, 2 quilos de lacra pra cueca, já deu 10 quilos, o que que é isso aí, isso aí é material de grande confecção? Não, eu compro material dessa quantidade, gente, eu vou lá e compro 10 quilos de microfibra com a Ana, eu sou uma grande costureira? Não, quando eu falo em grande confecção, é um patamar bem acima, tá, bem acima, não é, não é igual eu que compro 10 quilos de microfibra, compro 2 quilos de renda, 3 quilos de elástico, isso não é confecção grande não, gente, quem já trabalhou em confecção grande, sabe do que eu tô falando, pra quem não sabe, tá, e fica falando coisas aí sem saber, eu vou explicar o que que é uma confecção grande, tá, confecção grande é a confecção que fabrica e acima de 400, 300, 400 conjuntos por dia, tá, gente, se você fabrica 10 por dia igual eu fabrico, 15, 20, 50, você é uma costureira pequena, tá, eu sou uma costureira pequena, tá, eu fabrico 10 por dia, às vezes 12, eu sou uma costureira pequena, eu não sou uma grande costureira, eu compro lá na Ana 10 quilos de microfibra brincando, tá, mas eu gasto muito tempo, 2, 3 meses pra consumir isso, grande confecção, gente, compra isso é por dia, por dia, quem já trabalhou em confecção sabe o que eu tô falando, já trabalhei em confecções que a gente fazia era 500 conjuntos por dia, lá se consumia 10 quilos de renda por dia, são pilhas e mais pilhas, quilos e mais quilos de microfibra por dia, tá, não é, então assim, a percepção de grande, média e confecção é, se você produz aí até, até 2 mil conjuntos, até 2 mil conjuntos por, até 500 por mês, né, 500 conjuntos, você é uma pequena costureira, sim, a sua confecção é pequena, se você produz de 500 a 2 mil, a 2 mil peças por mês, você é uma média confecção, grande confecção é que produz de 2 mil, 2 mil peças, eu tô falando conjunto, não tô falando calcinha não, tá, gente, falando conjuntos, conjuntos por dia, né, então se você produz de 2 mil a 4 mil, 5 mil conjuntos por dia, aí sim, você é, isso é uma confecção grande, foi esse ponto que eu quis falar quando eu falei, é, se você tem uma grande confecção, a Ana não vai conseguir te atender, por quê? Quem tem confecção grande, ele quer comprar rolos e mais rolos de uma cor só, se ele chega lá e quer, se ele quer fazer hoje essa estampa aqui, esse cóton, ele vai chegar na Ana e falar, Ana, eu quero 30 quilos desse cóton aqui, tudo igual, ela vai ter 30 quilos desse cóton aqui, tudo igual? Não, gente, porque é retalho, a Ana trabalha com retalhos, não é porque eu tô falando isso aqui que eu tô diminuindo a Ana, eu tô humilhando e tô diminuindo a loja ainda, não, eu tô falando a real, você sabe por quê que eu tô falando a real? Porque infelizmente tem gente muito mal educada, gente muito grossa que não tem sensibilidade, que chega pra comprar lá, né, eu falo, eu quero aquele lá que eu vi lá no vídeo da Aline, se a Ana fala que não tem, a pessoa sai xingando, sai com sete pedras na mão e ainda sai falando que a gente tá fazendo propaganda enganosa, por quê? porque eu tô falando que tem, aí a pessoa chega lá pra comprar, não tem? E aí, quem tá saindo de mentirosa nessa história? Eu que tô aqui fazendo o vídeo, tá? Eu tô saindo de mentirosa, então, essa é a percepção quando eu falo assim, se você é uma grande confecção, a Ana não consegue te atender, porque se você vai comprar renda, você chega lá hoje e fala assim, Ana, eu quero dez rolos aí, tudo dessa renda preta, dez rolos dessa rosa, dez rolos dessa branca, eu te garanto pra você que de primeira mão, se na hora ela não vai ter isso pra vender pra você, por quê? Porque a loja dela atende costureiras pequenas e médias, tá? Não é porque a gente tá costurando aí há dez, vinte anos que a gente é confecção grande, não, eu costuro tem doze anos, eu sou uma confecção pequena, eu sou uma costureira pequena, eu gasto aí meses pra consumir dez quilos de cóton, dez quilos de microfibra, confecção grande, consome isso aí em poucas horas, então gente, é isso aí que eu queria esclarecer, tá? Tô esclarecendo porque eu não levo desaforo pra casa, não gostei do jeito que as duas pessoas colocaram lá como eu tô humilhando, diminuindo a Ana, quem me conhece, conhece a Ana, sabe o jeito que a gente se trata, o carinho que eu tenho por ela, sabe que eu jamais, jamais ia diminuir a Ana, que seja aqui no YouTube, que seja no WhatsApp, em qualquer lugar, eu sempre, sempre tô enaltecendo o trabalho dela, o trabalho grandioso que ela faz, fornecendo esse material com preço bacana, e vocês não vão achar o preço igual da Ana em lugar nenhum, até hoje eu não achei, tá? Vocês também não vão achar, e sobretudo de material de qualidade, só que você querer comparar a gente, né, que é costureira pequena, que compra retalhos aí pra viver, com confecção grande, que compra o mesmo material, dez, quinze, vinte, trinta quilos, tudo de uma cor, de uma estampa só, gente, aí vocês já tão apelando, né? Tão apelando, então é isso, meu desabafo, gente, o vídeo já tá grande aqui, eu tô falando isso antes de eu começar o vídeo, porque se eu falar no final, ninguém vai escutar, tá? Por isso que eu já parei, porque antes de eu começar, aí tô desabafando com vocês, tô falando com vocês, quem quiser ver o comentário, tá lá, tá? No vídeo do Sutiã Cristina, que é o Sutiã de retalhos, o título é Como Fazer Sutiã com Retalhos Cristina, tá? Lá nos comentários, vocês vão lá que vocês vão ver o comentário das duas pessoas que fizeram esse comentário aí, é... Não vou falar nem maldoso, né? Vou falar um comentário... É... Do mesmo jeito que elas falaram que eu fui desnecessária, eu acho que o comentário delas ainda foi mais desnecessário ainda por elas não me conhecerem, não conhecerem a Ana, não conhecerem a relação que eu tenho com elas, né? Então tá lá o comentário das duas, tá as minhas duas respostas que eu respondi às duas, e tá lá o comentário da Ana também, porque eu mostrei os prints da Ana, a Ana fez questão de ir lá e comentar também. Então quem quiser saber o restante da história, gente, vai lá nos comentários, tá bom? Então eu queria deixar aqui pra essas duas pessoas aí que fizeram esse comentário desnecessário lá, né? Como elas mesmas me chamaram de desnecessárias, eu acho que o comentário delas foi mais desnecessário ainda pra elas procurarem se informar primeiro, porque eu acho que se eu tô ensinando vocês fazerem aqui essa cueca com esse cóton, eu me informei, eu fui lá ver se esse cóton é bom, se o cóton é o preço que eu tô divulgando aqui pra vocês, se esse cóton tem qualidade, eu já fiz a minha peça piloto pra ver se esse molde da Poliana é bom mesmo, se vai dar certo. Então a gente tem que se informar primeiro, tá? Antes de sair falando as coisas, antes de sair opinando as coisas e não sair aí do mesmo jeito que uma lá usou o termo que eu estava atacando, né? A outra, eu não tava atacando, gente, não estou aqui atacando, eu estou, pelo contrário, eu estou aqui explicando, me defendendo, porque eu fui atacada e acusada de estar humilhando a Ana, né? De estar diminuindo o trabalho da Ana. Então eu tenho o meu direito de resposta e eu estou usando ele pra responder a altura. Tô aqui explicando o que realmente aconteceu, é o que realmente é e do jeito que vai ser. Quem quiser continuar comprando com a Ana, continue, eu vou continuar fazendo a propaganda pra ela do mesmo jeito, independente de ter patrocínio ou não, eu compro o material dela e vou continuar fazendo. Quem não quiser e não estiver satisfeito, parte pra outra loja, o Brasil tá cheio de lojas caras aí, você é livre pra gastar o seu dinheiro como você quiser. Bom, gente, vou encerrar meu falatório aqui, vamos gravar o nosso vídeo, né? Agora eu estou leve, né? Super leve, porque eu estava engasgada com essa situação, eu estava esperando eu gravar um vídeo aqui com o material da Ana pra me desabafar, porque realmente eu estava engasgada. Agora, vamos lá, né? Pro passo a passo da nossa cueca. Eu vou fazer a de cotton primeiro, tá, gente? Adorei essa estampa de cotton, coloridinha, bonitinha, tá? Aqui tá a frente da saqueira e as costas, tem as duas partes, tá? Você pode fazer assim com ela, ó, desse jeito aqui, ó, segurar as duas, a parte das costas e da frente, avesso com avesso e pode simplesmente, gente, chegar aqui, ó, vamos pegar a cueca, deixa eu, pega aqui, essa é a parte da frente, tá? Você vai vir aqui e colocar a parte, as duas partes da saqueira aqui, ó, a gente vai costurar, tá? Olha, a gente vai passar a costura aqui na frente até chegar embaixo de um lado e depois fazer do outro, tá? Ou você pode fazer embutida, eu prefiro fazer sem embutir por causa da questão do pêsseponto depois, tá? Então, vamos lá, vamos costurar aqui, já aqui embaixo aqui, ó, você já pega a ponta da saqueira aqui, com a ponta, porque ela tem uma curva, com a ponta da cueca lá embaixo pra você costurar, aí vai ser três tecidos, né? Você costurar os três juntinhos. Isso. E olha aqui, ó, aqui está a frente. Eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o outro lado, tá? Deixa eu só corrigir aqui, gente, porque a parte de dentro minha aqui, ó, faltou aqui um pouquinho. Deixa eu consertar aqui. Cueca é muito rápida, muito fácil. Se eu fosse fazer só a cueca nesse vídeo, o vídeo ia ter cinco minutos, porque é muito rapidinha de fazer. Ela é vantajoso demais fazer uma cueca desse jeito, que não tem aquelas costuras todas repartidas, tá? Na frente, nas costas. Vamos lá. e pronto, olha aqui, ó. Assim fica o lado de dentro dela. E agora a gente vai fechar nas pernas. Pronto, gente, a cueca está pronta. Fechamos aqui nas pernas, olha. Aí é só barra e pôr elástico, muito fácil de fazer. Segura a outra parte aqui na ponta, tá? perna da ponta com a outra ponta da perna. Perna da ponta com a outra ponta da perna, gente. Olha o que que eu arrumei aqui. Aqui embaixo, aqui, toma cuidado com a parte de trás pra não escapar, tá? Deixa eu ver aqui. Quase acabando aqui. Falei que vou ter que puxar com a pinça aqui, ó. Tá quase escapando. Isso. Prontinho. Agora deixa eu cortar as linhas aqui que eu já vou virar ela pra mostrar a vocês como que ficou. Olha aqui, olha, confere o fundo, tá? Vai se não escapou o tecido ali. E olha, gente, como já tá bonitinho. Olha como eu gosto de fazer no cotton, porque o cotton fica mais firme, fica mais bonitinho, tá? Aqui passou um pouquinho a ponta aqui onde é que eu vou pôr o coze, ó. Mas é porque eu estiquei, eu acho, né, a parte de cima dela. Eu acertei e prontinho, gente. É isso aqui, ó. Agora a gente vai fazer a barra, né, e fazer o coze. Mas antes, né, eu vou pausar o vídeo aqui que eu vou fazer a mesma coisa com a outra, com essa aqui, ó. Com a de liganete, tá? Mas eu vou fazer com o vídeo pausado. Gente, vou fazer a outra embutida pra ensinar vocês a fazerem a embutida, tá? Pra fazer a embutida, aqui, ó, você coloca, né, as duas partes da saqueira aqui, ó, em cima da mesa, olha, dá pra vocês verem, tá? Tá avesso com avesso. É a mesma coisa de você embutir fundo de calcinha, gente, não tem segredo não, tá? Eu venho aqui, ó, pego a frente da cueca, coloco aqui, ó, e viro assim, ó. Pego a outra e já coloco aqui, ó, não tem segredo, é a mesma coisa de você embutir fundo de calcinha, né? Eu vou embutir um lado aqui, fazer a costura, que a gente faz uma sem embutir, né, pêssepontada, que é o que muita gente tem dúvida na hora do pêsseponto, e a outra só embutida. Se você quiser fazer ela sem embutir, sem pêssepontar também, não tem problema não, tá? Fica boa do mesmo jeito a cueca. Deixa eu ver se não tô cortando embaixo. Aqui, ó, passei essa parte aqui de um lado, né, ainda tem o outro lado aqui, o que que eu faço? Eu pego essa, pego lá a parte lá da, do outro lado da frente e venho, já seguro aqui, ó, de um lado eu coloco direito com direito e eu vou procurar outra parte aqui, ó, só que tem que jogar isso aqui tudo pra dentro, gente, fazendo tipo um sanduichinho. Igual a calcinha mesmo, não tem segredo. Eu pego ali todas as três pontas juntas, né, o resto da cueca tá tudo aqui dentro. coloco ali. E agora, na hora de passar aqui, ó, tem que tomar cuidado você não cortar porque fica tudo embolado aqui no meio, cuidado pra você não é, não cortar nenhuma parte da cueca, então vai com cuidado, segura as três pontas aqui, ó, deixa eu pegar a outra parte aqui, e cuidado com o que tá no meio, tá? Com o que tá aqui dentro, gente, senão você vai cortar a cueca. Eu prefiro fazer sem embutir, tá? Porque embutido é mais complicado, mas... mais difícil. Até porque também, né, gente, o homem não vai reparar isso não, né, o homem não é igual a mulher que se comprar uma calcinha e tiver sem embutir, ela bate o olho e repara, o homem não. Tá? Vou desligar a máquina aqui e agora eu vou desvirar, ó. Puxo tudo pra fora e olha aqui, falei pra tomar cuidado pra não escapar, olha lá, ó, escapou, gente, olha lá, mas deixa ela aqui e depois eu vou arrumar ela, mas só pra mostrar pra vocês como é que fica embutido. Fica assim, ó. Vou ter que arrumar aqui, tá? Deixa eu pausar aqui pra arrumar onde é que escapou. Gente, já tô aqui na galoneira e eu queria mostrar pra vocês um truque aqui, né, porque eu não tenho guia na galoneira. É um truque que eu aprendi com a minha amiga Eliana, tá? Eliana Confecções. Foi ela quem ensinou fazer isso aqui. Então, é... O que que eu faço? Eu pego meu próprio aparelho de viés, coloco ele mais pra trás, né, e meço aqui, ó. Aqui, ó. Eu pego o meu cós de cueca, que é esse aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. E vou medir aqui aonde que eu quero que a agulha pegue, né? E vou colocar o aparelho aqui de acordo que ele fique encostado aqui, ó. No meu cós. Olha lá. A miradinha aqui do meu elástico da cueca pegou dentro do bico do aparelho. E aqui, ó. Fiz uma marcação. Desse jeito, eu vou passando, passando, passando. E não... Não tem perigo do meu elástico fazer isso aqui, ó. Aí eu sei uma medida legal que vai ficar, tá? Sobre o tanto de franzir como é uma cueca uma cueca fechada, né, aonde que eu começo com o cós? Gente, eu seguro a cueca abertinha assim, ó. Nas laterais. Olha aqui, é um lado e o outro. Eu começo do lado, tá? Vou até fazer um um piquezinho aqui, ó. Não é nem no no meio e nas costas. É do lado, tá? Que a gente começa a passar a cueca. Pra mim, eu ia fazer esse elástico como a cueca já tá fechada que se fosse aberta eu não ia passar com ela aberta e depois a gente fechava na overlock. Como ela é fechada, o que a gente faz, gente? Eu coloco aqui, tá o meu pique, que é o lado certinho. Eu deixo passar o elástico um pouquinho pra lá, uma pontinha, tá? Pequena, tá, gente? Não é apontando, não. Vou colocar lá, ó lá. Eu deixei passar uma pontinha. Tá? Um pedacinho. Só um pedacinho. Isso, ó. Passei um pedacinho, tá? E vou rodeando a calcinha, a calcinha, gente. Ó o costume de eu falar. A cueca. Vou rodeando o elástico na cueca. Quando chegar aqui eu vou deixar a ponta passar um pouquinho aqui em cima de novo. Um pouquinho pra cá. Que é onde que eu vou fazer o meu arremate depois. O elástico vai pegar assim, ó. Um em cima do outro. Uma pontinha em cima do outro, tá? O tanto que a gente franze, como eu não tenho aparelho, eu vou franzindo na mão, gente. No olho mesmo. Então eu vou fazendo aqui um pedacinho aqui, ó. E vou olhando lá atrás como que tá ficando. E isso tá ficando legal, tá? Eu vou puxando. Você não pode tensionar demais, não. Principalmente esse elástico aqui, ó. Que ele é muito forte. Se você tensionar demais vai ficar encolhida a sua cueca, tá? Então vai com calma. E eu vou passando, tá? Franzindo aqui um tantinho legal. Gente! Vou ter que pausar aqui. Esqueci de ensinar vocês pra espontar. Pera aí. Vou ter que desmanchar. Tirei, gente. Como aqui tá só na costura do overlock, olha. Por dentro. Pra espontar, como que a gente faz? Tem a costura do overlock aqui, ó. Do lado de dentro. Eu vou dobrar essa costurinha pra um lado. E venho passando a costura da galoneira aqui, ó. Como a costura da minha overlock tá muito fininha aqui, ó. Vai ser difícil pra espontar certinho. Porque o ideal é você passar o overlock. Ainda vem com mais uma costura reta aqui, ó. Na viradinha pra ficar um pouco mais largo. Mas eu vou tentar, tá? Se não der certo eu paro e deixo sem para espontar mesmo. Porque é difícil de fazer mesmo, tá? Principalmente porque o pêsseponto, gente, ele tem que ficar muito certinho. Certinho, certinho mesmo. Então, como eu não tenho muito costume de fazer cueca, então eu já não gosto de fazer por causa disso. Se tiver de pêssepontar, pra ficar feio é melhor nem fazer. É melhor deixar sem. Então por isso que eu prefiro não fazer. Mas vamos lá, né? Vou tentar aqui só pra mostrar a vocês. Vamos lá se vai dar certo, né? O ideal deveria ter sido eu fazer o pêsseponto antes de eu fechar o fundo da cueca, né? Mas mesmo assim como eu tô fazendo aqui tô fazendo aqui pra casa mesmo, né? Então vamos lá, tá? Vamos lá ver se vai dar certinho. Vamos virando a costura aqui pro lado. Vamos ver. Ih, gente, tá? Muito ruim. Não vou nem continuar fazendo isso não, tá? Mas é desse jeito que eu tô explicando pra vocês. Mas eu não vou nem continuar. Vai estragar minha cueca. Olha aqui, ó. Começou a passar aqui, ó. Aí deu uma entortada aqui. Não, não vou fazer isso não, tá, gente? Porque senão eu vou estragar minha cueca, ô louco. Nem pensar que eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu falo desse jeito mesmo. Se você não consegue fazer, não tem prática, não faça, gente. Pra não estragar. Eu preciso até olhar aqui que a minha linha tá escapando. peraí. Deixa eu testar aqui num pedacinho de elástico aqui, ó. Esse tá ok meu ponto. Isso tá ok. Agora eu vou ter que pausar o vídeo pra desmanchar isso aqui, esse pedaço aqui de pesponto aqui. Peraí. Pronto, gente. Desmanchei. Talvez se eu tivesse lembrado de passar a costura reta aqui por dentro, tivesse ficado mais larguinho, seria mais fácil, né? Que é o que a gente faz geralmente. Mas como eu não lembrei, então eu vou desmanchar a cueca e fazer tudo de novo por causa do pesponto, né? Expliquei vocês como é que é. Então é... Dá pra vocês fazerem pelo jeito que eu expliquei, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui o lado da cueca de novo. Cadê a lateral? Tá ali. Coloca um pedacinho do elástico passando pra lá. E vamos que vamos. Isso. tensionando um pouquinho, tá? Vamos tensionando de leve. Agora eu vou olhar ali atrás, ó. Tá ficando tudo ok, tá? Vou pausar aqui pra eu terminar de passar tudo. Gente, tô chegando aqui no final que é onde eu comecei. Eu vou deixar o elástico passar um pedacinho pra cima da outra ponta, tá? Que é onde eu comecei. Então eu vou aqui, ó. Deixa passar um pouquinho só, tá? Ó lá. Fiz isso aí. E aqui, gente. Agarrou aqui que a minha agulha saiu. Prontinho, arrumei. Olha aqui, ó. Eu terminei. Olha aqui como fica por dentro. Deixa eu passar um pedacinho, uma pontinha só. E eu vou cortar isso aqui, ó. E eu corto retinho, tá? Sobrou. E depois a gente vem aqui, ó. Com zigue-zague. Um travete aqui, ó. Indo e voltando pra unir, tá? E a sua cueca fica assim, ó. Pera aí. Ela fica desse jeito aqui, ó. O franzimento é pouco, tá? E o acabamento fica do lado. Se você for pra etiqueta eu não coloquei, tá? Porque é pra uso aqui de casa mesmo pro meu filho coloca a etiqueta aqui na parte das costas, tá? E agora a gente vai fazer a barrinha dela. Vamos ver aqui. A barra você começa aqui dessa partezinha aqui de dentro, gente, ó. Partezinha do... Onde começa a costura você vai dobrar, tá? Se você quiser fazer uma marcação aqui também com o seu aparelho passa. Eu não vou fazer não porque eu faço no olho mesmo, tá? Se você quiser usar o mesmo aparelho que tá aqui, ó. O mesmo aparelho que tá aqui pra poder fazer a barra pode. Eu uso a marcação aqui do pezinho, ó. Dobro aqui por dentro, tá? Vou olhando por dentro aqui, ó. Está tudo na mesma largura e vou olhando aqui o tecido não passando pra cá no pezinho. Mas você pode usar o aparelho também, tá? Igual a gente colocou o elástico ali pra poder fazer. Peraí que a minha linha saiu. Gente, eu coloquei o aparelho pra vocês verem, ó. Cheguei ele mais pra frente, ó, eu encaixo a barra lá dentro dele e eu vou seguindo ele, tá? Pra minha costura não... Pra minha cueca não entorpar e eu vou seguindo, ó. Virando. Isso, a barra é mais rápida do que o elástico. Bem rapidinho você consegue fazer. Isso, já estamos acabando. Chegou onde é que você começou deixa a costura passar um pouquinho, ó pra fazer um retrocesso. Aí você roda o volante da máquina, tá? Pra poder travar essa costura. Costura de novo. Prontinho. Agora deixa eu mostrar pra vocês porque eu vou terminar o resto, tá? Sem gravar. Deixa eu só mostrar como que fica por dentro. Deixa eu tô limpando as linhas aqui, tá, gente? Olha aqui. Como eu não tenho uma marcação aqui, ó. Nem nada. Não metido, não aparelho, nem nada. Sobra essas tirinhas aqui, ó. De decim. O que a gente faz? Você vem com a tesoura, gente, por dentro, ó. Faz isso aqui, ó. E corta. Rente, rente. A costura da barra e ela vai ficar assim, ó. Vai ficar certinha desse jeito, tá? Eu vou terminar ela toda e já volto pra mostrar pra vocês. Gente, já montei as duas. Agora é a hora que a gente vai fazer aquele retrocesso aqui, ó. No encontro do elástico, tá? Então, você segura, olha. Fica abertinho. Você segura bonitinho aqui. Eu uso aqui no zigue-zague mais ou menos aqui, ó. Mediozinho. No zero. Aí eu coloco aqui, ó. E eu vou passar em cima, tá? Do encontro dos dois, tá? Fechando um elástico com o outro. É assim que eu fecho. Coloco o elástico ali. Aumento o zigue-zague um pouquinho. Isso, gente. Só isso que eu faço, olha. Por que que eu gosto de fazer assim e não gosto de fazer aberta? Porque quando a gente faz aberta, você tem que fechar depois no overlock. E esses elásticos de pé que eles já são bem grossos, né? Então, se você depois fecha no overlock, fica aquela costura grossa por dentro aqui, ó. Incomodando a pessoa, tá? E ela fica fechadinha assim, gente. Eu até coloquei a linha aqui de outra cor. Eu poderia ter usado o cinza, né? Que o cinza some aqui. Mas eu coloquei essa cor aqui pra vocês verem como que fica fechadinho, tá? Aqui, do lado de dentro, fica a outra ponta, tá? Você pode fazer outro aqui também, ó. Lembrando que vocês têm que usar a linha, tá? Da cor do elástico aí, tá, gente? Pra ela sumir e não ficar aparecendo a costura. Eu venho aqui do lado de dentro, ó. No outro, faça a mesma coisa. Pronto. Fica super seguro, tá? Fica tudo bem firme. O elástico fica unido no outro. Não tem perigo na hora de você lavar o elástico, desfiar, tá? Antes que alguém fique com medo. Olha aqui, ó. O outro nem apareceu, ó. Porque a linha já é quase verdinha, pegou na costura verde. Mas se tivesse sido uma linha... Uma linha cinza, né? Teria sumido. Mas se eu colocasse o cinza, vocês não iam conseguir enxergar. Então, coloquei essa mesma. E tá prontinho, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês ali na mesa como que ficou nossas cuecas. Prontinho, gente. Olha como ficou linda. Essa é a de cotton. Tá ali que o caimento do elástico no cos. Olha, eu vou levantar toda que não dá pra câmera mostrar. Não tá pré-espontada, tá? Tá só costuradinho, ó. Vocês viram. Do lado de dentro ela fica com a costurinha da overlock mesmo, tá? Você pressuponda se você quiser. Eu prefiro fazer sem. Vocês viram, né? Que tragédia. E o cotton, gente. Eu prefiro fazer no cotton porque ele dá uma sustentação melhor. É mais firme. E tem uma durabilidade melhor, tá? A parte das costas aqui, ó. Como não tem costura, essa cueca, esse molde, nem nas laterais também. Ela fica toda inteira. É bem rápida de fazer mesmo. É coisa de minutinhos. Você fazer uma dessas. Então, esse é o caimento que ela fica no colto, ó. Bem firminha. Agora, eu vou mostrar pra vocês a outra que é a de liganete, tá? Que também fica muito boa aqui a cintura, tá? Não tem franzimento nenhum, tá? Tem uma leve tensionada. A frente aqui, ó. Essa já é a frente embutida. Então, não aparece costura nenhuma aqui de fora, ó. De fora como fica. E por dentro, olha lá. Embutida também. Você pode fazer embutida. Essa aqui, com esse tecido, como ela é mais molinho, né? Ela já fica legal embutida. Agora, a outra, com o cotton, já se você for embutir, já dá aquele volume grosso aqui porque o tecido já é mais grosso. Então, essa aqui, ó. Olha como fica bonitinha. Tem homem que gosta só desse tecido mais molinho, né? Então, a liganete, ela é perfeita. Olha aqui o acabamento do elástico aqui, ó. Certinho, tá? Eu cortei a beiradinha que sobrou porque eu não sou muito boa com cueca, né? Então, aqui a barra também, ó. Deixa eu mostrar a barra aqui, ó. O que sobra, a gente corta, tá? Bem feitinho. E é isso aí, gente. Essas são as nossas cuecas, tá? Cuecas boxer molde da Poliana. Quem quiser adquirir a modelagem com ela na promoção, aí tá o pai, tá o filho. Eu não vou fazer infantil hoje, não, tá, gente? Porque é a mesma coisa. Então, achei melhor fazer só o adulto, tá? Quem quiser adquirir o contato da Poli vai estar aí nos comentários. Deixa eu puxar pra cá pra vocês verem melhor. Vai estar nos comentários aí. Vou deixar salvo. Vai estar na descrição também do vídeo salvo, tá? O material, quem quiser fazer, comprar com o Cotton e ir lá com a Ana, tá? Todo mundo já conhece, sabe o quanto eu elogio o trabalho da Ana. Tô reiterando que eu sempre falo nos meus vídeos aí. Material da Ana. Olha esse Cotton, gente. Olha a elasticidade disso aqui, ó. Esse tamanho que eu fiz aqui, gente, é o M. Se você fazer no Cotton, uma pessoa que usa G, ó, consegue vestir tranquilamente porque tem elasticidade. Agora, já se for na Liganete, ó, já não estica tanto. Então, já não consegue. Então, por isso que eu gosto de fazer no Cotton também por esse motivo, tá? Às vezes a pessoa um pouquinho mais cheirinha consegue vestir um tamanho que você fazer menor aí. Então, é... Tá na promoção, tá? É a... O dia dos pais e a modelagem tá o pai, tá o filho. Quem for adquirir duas também tá na promoção, tá? E o... Pra uma modelagem só um... Tipo, uma grade só, né? Tipo, se for a básica ou a slip ou a boxe vai ser um preço normal. Só quem for comprar duas ou a grade completa que vai entrar na promoção em que a Poliana criou pro dia dos pais, gente. Então, se você ainda não sabe o que vai dar o seu pai, né? Ou... Às vezes quer fazer uma combinaçãozinha pro seu filho, pro pai do seu filho, né? Adquire lá, gente. A modelagem faz a combinaçãozinha. Imagina se eu tivesse feito a pequenininha. Essa aqui, ó. Pra combinar com essa aqui tal pai, tal filho. Que gracinha que ia ficar. Não fiz porque o meu filho já é grande, gente. Ele já é criado, né? Então... A cuequinha dessa aqui pequena não caberia nele. Gente, é... Queria ter que ir de novo aqui no final do vídeo pra pedir até desculpas se alguém se sentir ofendido e como eu desabafo lá no início do vídeo, tá? Me desculpe. Mas essas são as palavras que me couberam pra colocar a situação que eu passei, né? De ter sido acusada de humilhar a Ana, né? De fazer pouco caso da lojinha dela. Quem me conhece lá nos meus grupos junto com a Ana todo dia trabalhando juntas sabe o tanto que eu amo a Ana o tanto que eu admiro ela o tanto que eu gosto do material dela e do trabalho dela. A gente trabalha juntos nessa parceria e já tem quase quase oito meses juntas eu e a Ana aí, né? Todo mundo sabe que eu jamais jamais na minha vida falei que faria qualquer coisa ou falaria alguma coisa pra prejudicar a Ana, tá bom, gente? Então, assim... Mas mesmo se alguém não entendeu a colocação das minhas palavras e se sentiu ofendido me desculpa, tá? Peço desculpas antecipadamente. Mas eu fiz o que precisava ser feito porque eu acho que as pessoas elas têm que parar de falar o que elas acham acham que é acha isso acha aquilo sem saber sem procurar saber primeiro a situação qual foi, né? O que me levou a falar no vídeo que a Ana não tinha aqueles retalhos de vinte reais pra atender o povo. Quanto a esses aqui, gente de quarenta e nove, noventa quem quiser comprar com a Ana que seja cinco quilos que seja dez que seja vinte a Ana tem pra atender vocês, tá? Desde que não seja tudo de uma estampa só, tá? Se você chegar lá e falar assim Ana, eu quero aquele estradinho que a Aline mostrou lá mas eu quero vinte quilos daquele, tudo daquele aí, gente nessa situação que eu tô falando com vocês aí ela não vai ter, tá? Porque é retalho, gente retalho vem tudo misturado, né? Muitas cores várias estampas liso e assim vai, né? A gente que mexe com retalho a gente sabe muito bem como é que é, né? Então vou encerrar o vídeo gente, de coração agradeço todo mundo a compreensão, tá? Espero que quem ouviu o meu desabafo todo aí compreenda as minhas palavras o que eu tô tentando falar, né? O que eu tô tentando explicar e vocês liguem lá na Ana tá? Quem não trabalha com cueca e adquira a modelagem da Poliana entre em contato com a Ana pra comprar os retalhos aí baratinhos dá pra você confeccionar a cueca com meio metro de cueca, tá? Meio metro de cueca com meio metro de cotton, gente eu faço duas cuecas tamanho M dessa aqui, tá? Com 60 centímetros eu faço 2G então meio metro de cotton tá saindo a 7 reais pra mim lá na Ana tá nessa faixa 5, 7 reais meio metro esse elástico de cos aqui ele é 2,50 o metro então tá saindo a 8, 7 isso, na faixa de 8,50 8, 8,50 mais ou menos uma cueca dessa aqui, ó você pode vender ela a 20 reais 18,90 nessa faixa então o lucro é muito bom então se você ainda não mexe não trabalha com cueca é tão lucrável quanto o calcinho e sutiã tá bom, gente? vou encerrar o vídeo um abraço pra todo mundo contato da Ana contato da Poliana vai tá aí na descrição do vídeo e nos comentários tá bom? um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo não esquece de dar o joinha antes de vocês saírem tá bom? um abraço pra todo mundo